Música Tira da caixa, caraca Voltei E agora sou mulato Eita, pô Mulato pode fazer o que quer Mulato é pessoa mais que preto Pô Olha, só essa ninguém tá a correr por quê Vamo embora Sou mulato Não posso me importar mais também quem me toca Vamo embora Sou mulato Sou mulato Sou mulato De novo cara Sabe que Esquiva Olha mais Não tem ninguém pra atropelar Vou lhe matar Sou mulato Ei meu carro Meu carro se desmontou Mesmo sendo mulato não se sabe O carro mesmo de mulato é assim Como eu sou mulato, vou provocar polícia Polícia Quando eu tô muito doido eu não me contou Polícia, mate esse Polícia filha Sou mulato Tão me procurarem por quê Ei Calma, calma, calma Aqui no cemitério Mas continua a ser mulato Tão me dá corrido Eu vim orar filha da caixa Vou meter também meu helicóptero na via Na via Meu helicóptero Sobe rápido Sobe esse bicho de merda Não tem nada Sabe por que que não tem nada? Porque eu sou mulato É assim Nós tamo bem em cima Vamo se bondar Polícia tá me atrás Polícia tá atrás de mim Já que vocês tão a me atrás Eu só vou ouvir falar um mambo Eu sou mulato Eu sou mulato Eu sou paraquedas filha da caixa Eu sou paraquedas Eu sou mulato Eu sou mulato Primeira coisa a fazer Com o papai Não, bateu esse gajo Que? Tá levanta Tá levanta filha da caixa Que luta comigo Que? Que luta comigo Vou matar todo mundo dessa rua Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Rebenta Corra Não tem nada Polícia também Eu sou mulato Tão me seguir Olha esse beco Acabou aqui Meu mulher me esconderijo Vou esperar Os policia já pararam de me procurar Eu tô bazar com o papai Paraquedas porquê Eu ali mesmo caí Só porque Que? Sai da frente Eu sou mulato Olha esse gajo Roubou embora a carteira do outro Vou lhe fazer que? Vou lhe atropelar Vou lhe dar tiro Tambora esquecer Sabe que? Tá esquecer? Que eu sou mulato Vou lhe matar Não vou lhe sentir pena Tá todo dinheiro Olha a boca Eu sou languesso Aqui onde se vende paraquedas Como é que aqui não tem paraquedas? 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 Aqui não tem Esse gajo também tá pensando o que? Vou lhe bondar Vou lhe bondar Você não tá vendo paraquedas? Não tá vendo paraquedas porquê? Bicho É assim Eu não queria meter código de paraquedas Mas vou meter É, 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 é Vou meter um código muito f*** Controle Eu sou um bora mulato Direto a quadrado X esquerda Um, dois, esquerda Té, 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 té Eu um bora Somo mulato Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Não sei Todos irmãos tirem bomba Quem mais? Quem mais? Quem mais? Esses gajos já tão vindo aqui tão pensando Não tamo livre Não tamo livre Tamo livre Vai fugir ai de lado Vem mesmo aqui de frente Tamo parar aqui Quem é o azarado que vai vir? Morre fila da goda Caiu Boala Tô foda jatinho Tô foda jatinho Tô foda jatinho Tô foda 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 policy Quatro estrelhas Foda foda policy, ah Foda policy Che, eu preciso de carro Meu carro, meu carro Não me dá um tiro, pá Só vou falar um mambo Somo lá É Não sei se fiz que morri Não tem nada Continuo sendo mula Mula Mula